Zona de guerra, império da maldição Puna piedade, iriri, abolição Zona de guerra, império da maldição Puna piedade, iriri, abolição Zona de guerra, império da maldição Puna piedade, iriri, abolição Zona de guerra, império da maldição Puna piedade, iriri, abolição Zona de guerra, império da maldição Puna piedade, iriri, abolição Zona de guerra, império da maldição Puna piedade, iriri, abolição Puna piedade, iriri, abolição Puna piedade, iriri, abolição Puna piedade, iriri, abolição Get him, boy!